Tô Paulo Branco, médico proctologista, contando a minha história, a biografia. Então, eu entrei no mercado muito competitivo, mas eu ainda estava na fase final, ainda do aprendizado como cirurgião, e eu superei algumas situações muito difíceis, o mercado muito competitivo, a residência muito competitiva, o mestrado muito competitivo, e a pessoa do Nordeste, ela tinha um pouco ainda de armas pra sobreviver naquele meio, né? Tinha um certo, rolava, não sei se é esse preconceito, mas ele veio do Norte, ocupava um espaço. Eu tinha muita pressão psicológica sobre isso também, né? Eu nunca esqueço que o professor estava no meio preparando uma aula, o professor pro concurso, e esse professor foi pro banheiro, e eu tinha muita dificuldade, né? Porque aquela pressão, eu comprei um presente pra ele, um sapato. Ele foi pro banheiro, eu disse pra ele sair do banheiro, dei o sapato pra ele, ele abriu, olhou a caixa, me devolveu e falou, olha, aprendi duas coisas na tua vida. A primeira é, eu não tenho amigos, eu tenho interesse. E a segunda, não invista emoções onde elas não existem. E eu assimilei, peguei o sapato, eu não podia voltar, escondi na lixeira, esperei todo mundo sair, fui lá, peguei e levei o sapato. E a segunda, era uma festa, uma comemoração, esse evento pós-concursos, eu cheguei no evento e eu tinha um Fiatzinho quadradinho. Lembra aquele Fiat, né? Verdinho e tal, coloquei o Ville, o Carreno, dei lavar, coloquei a roda um pouquinho fora, pintei, e chegamos juntos. Ele chegou no carro melhor, no Jaguar, e eu no carro. E ele olhava e falava, gosto tanto de você, amigo, gosto tanto de você, Paulão. Eu falava, quer que pegue alguém no meu porto que chegou? Não, não quero mesmo que você tire essa coisa, pra não falar outra coisa, essa coisa daí. Aí eu me toquei, era o carro, falei, essa coisa aí, nossa, aquela pessoa, meu ídolo, eu fiquei. Você pode tirar, vem convidados importantes, meu, você tá com essa coisa aqui, tira isso daí. Eu tirei, realmente. E liguei pro meu pai. Meu pai falou, olha, tem o plano A e o plano B. O plano A nunca mais aparece lá e papapá, papapá. Plano B, vai e engole o sapo, engole o sapo. E é que eu fiz, focado, sabia o que eu queria. Voltei, engoli o sapo, ditei a gravata. Quando foi entrando, ele falou, Paulo, guardou o presente? Que tava aí bem longe? Ele falou, guardei. Vem aqui, se apresentar alguém. Eu também consegui, naquela competição, naquela pressão, com essa desmotivação. Mas não encarei não, não encarei como. Eu aprendi amigos e interesses. A diferença entre pessoas na tua vida que te olham por interesse e as pessoas que te olham por amigo. E aprendi que nesse mundo grande, nesse mundo capital que nós vivemos, realmente, olha, você tem que ter uma força mental muito forte. Tá bom? Essa foi uma história de superação. E o último vídeo da minha história, essa caminhada longa de Belém do Pará até São Paulo. E aí, nos 15 anos, pra eu me preparar pra ser um cirurgião. Vou concluir pra vocês, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco, no meu site, doutorpaulobranco.com.br e consulta online. Então, fazendo também, Mônica, 98666-3281. Um abraço.